Meu pai, o inimigo quer me destruir Vive me oferecendo coisas para me afastar de ti Meu pai, eu te amo e te quero bem Sem você eu não sou ninguém Já não sei quem sou Meu pai, não me deixes nem professar Pois tenho medo de ficar sem a tua presença Filho, em tuas mãos segurando Estou, tenho dado o meu amor Só pra te ver feliz Meu pai, penso eu não estou te agradando O inimigo fica falando Que eu não vou vencer Não tem mais Sou teu Deus, sou teu general Na batalha do final É vitória pra... Levante a sua mão É vitória pra você É vitória pra você É vitória pra você